O Rio de Janeiro possui inúmeros personagens famosos e importantes em sua história. Alguns deles são ricos e poderosos e outros um pouco menos. A memória carioca dá conta de guardar nomes da política, da elite, mas também de pessoas das ruas, do submundo e dos becos mais escuros da cidade maravilhosa. Um desses personagens ficou conhecido historicamente como Madame Satã. Conhecida por toda a vida boêmia carioca, Satã marcou a sua história para sempre nas calçadas e asfaltos do Rio de Janeiro. Fala galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim rapidamente pedir o like de vocês e uma atenção muito especial à inscrição. Vocês não têm feito inscrição, nosso canal tem chegado para muita gente e vocês não estão se inscrevendo. Então se inscreva agora, ative o sininho e deixe claro o seu like, porque o like é o pagamento vital do YouTube. Hoje nós vamos contar uma história muito pedida por vocês. E vocês sabem que missão dada é missão cumprida. Então vamos embarcar com a gente na trajetória de Madame Satã. Edu, roda a vinheta. Galera, João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã, foi uma drag queen brasileira imortalizada pela cultura marginal da década de 1920, 1930 e 1940 no Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa. João, galera, nasceu em Pernambuco, na Zona da Mata. Lá na região onde João nasceu, pessoal, a cada 10 bebês que nasciam, apenas 4 chegavam aos 3 ou 4 anos de idade, para você ver o número de mortalidade. O índice era enorme, altíssimo, coisa absurda. Mas na época era o que ocorria por lá. Quando João ainda era pequeno, a família dele trocou ele por uma égua. Ele dizia que para a família dele, a égua era mais importante, pois ajudava no plantio e ele ainda era muito pequeno. João tinha muitos irmãos e ele nem sabia direito quantos irmãos tinha. Então ele falava que a égua daria mais lucro do que ele ali para a família, porque ele daria gasto. Após ser criado como empregado, em uma casa em Recife, coisa muito comum, ele passou a ficar revoltado e já apresentar sua sexualidade como alguém que gostava de pessoas do mesmo gênero. Então ele já começou a se representar como alguém que era gay. Por problemas com a família, que praticamente escravizava ele na fazenda, ele mudou para o Rio de Janeiro. E isso tudo com 13 anos de idade, tá? Nesses 13 anos de idade, ele foi viver no bairro da Lapa. Na época, entre 1910 e 1915, o Rio de Janeiro passava por um processo de reformas. Os negros que foram libertos da escravidão ali, 30 anos antes, montaram curtiços para morar na região central do Rio. O curtiço, galera, era uma casa coletiva grandona, assim, que as pessoas moravam e ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade na época, Pereira Passos, queria transformar o centro do Rio de Janeiro em grandes avenidas como fizeram na França. A ideia também era tirar os pobres e os negros do centro da cidade ali, tá ligado? Tem um vídeo falando sobre isso que a gente conta da história das primeiras favelas. Mas eu vou pedir para o editor colocar no card para vocês. Aí o prefeito do Rio manda derrubar um monte de curtiços. Os curtiços, galera, tinham pouca higiene. E os políticos achavam que o pobre, na época, era o principal transmissor de doenças. E eles mandaram derrubar tudo. Aliás, além de derrubar os curtiços, eles não ofereceram nada em troca. A galera simplesmente pegou as madeiras dos curtiços derrubados. E foram montar suas casas nos morros cariocas. Assim nasceram as primeiras favelas, como explica no vídeo que eu falei para vocês. Aqui a gente está tratando de forma mais rasa, porque o foco aqui é a história da Madame Satã. Mas assim, galera, a gente contou essa história toda aí, pois o João estava no meio disso. Com 13 anos, ele morava num curtiço que foi destruído e depois teve que morar na rua da Lapa. Lá, na Lapa, é quando ele começa o processo de transformação. Ele passa, muitas vezes, a se vestir como mulher e se prostituir na zona boêmia local. A Lapa, para quem não conhece, no Rio de Janeiro, é uma das principais zonas boêmias de lá. No início dos anos 20, o Rio de Janeiro estava vivendo um período conhecido como Belle Epoque. Para a classe média, é claro, porque os pobres continuavam se ferrando para caralho. Mas assim, esses anos 20, galera, foi um período em que o Brasil progrediu economicamente e o Rio de Janeiro passou a ser considerado o centro cultural do país, o centro cultural do Brasil. O que atraía muita gente para lá. E muita gente no lugar dá dinheiro. Nessa época, João, a figura que estamos falando aqui, virou segurança de casas noturnas e aprendeu muita coisa sobre os oprimidos da noite. O que são os oprimidos da noite que nós estamos falando? É o nome que alguns historiadores dão, ou que estudam a segurança pública, para denominar prostitutas, pequenos comerciantes, pessoas em situação de rua que durante a noite sofrem violência, mas só conseguem trabalhar durante esse período. Aos poucos, João viu a oportunidade de defender profissionais do sexo de serem abusados e sofrerem calotes dos clientes. Vocês estão ligados, né, galera? Muitos cidadãos de bem que se diz de família e tal, saem por aí à noite para trair sua senhora, acabam não pagando, dando uns tapas em travesti, e a polícia não está nem aí. Então, o João viu uma oportunidade nesse tipo de serviço para conter esse tipo de cara. Além da defesa das prostitutas, ele impedia que clientes e pessoas em situação de rua fossem executados. Por ser bastante agressivo e virar o diabo para cobrar os caras, após participar de um concurso de fantasia, João recebe o apelido de Madame Satã de um delegado. E é desse jeito que chamaremos ela daqui para frente. Então, agora não falaremos mais João, nós falaremos a Madame Satã. Galera, Madame Satã é o nome de um filme famoso norte-americano, cuja personagem principal é esse fantasia de diabo. Esse filme foi lançado em 1930 e fez muito sucesso. E aí, João adotou esse nome. E aí, a gente falou para vocês que é Madame Satã agora. Em Pernambuco, antes dos 13 anos, ela conheceu a arte da capoeira e desenvolveu essa capoeira no Rio de Janeiro. Ela tinha uma habilidade muito grande na capoeira e desenvolveu também uma habilidade de mexer com navalha, tá ligado? E essa habilidade de mexer com navalha e da capoeira permitiu que ela batesse em muitos malandos clientes e até em policiais. Mas Madame Satã também fazia cafetinagem ou rufianismo, que é um crime de gerenciamento de prostituição. Tipo, galera, no Brasil, a pessoa pode se prostituir de boa. Não é proibido vender seu próprio corpo. Porém, as pessoas não podem ganhar comissão quando alguém se prostitui, porque isso é considerado gerenciamento de prostituição ou cafetinismo. Na época, a figura do cafetão era famosa. Hoje a mina coloca, lógico, as fotos em um aplicativo, num site e garanta um encontro com segurança, tá? Mas na época, quem garantia a segurança das minas pra se prostituir e também ganhavam dinheiro em suas costas, né? Com a venda dos seus corpos, eram os cafetões. O cafetão era tipo... Era um sujeito mal encarado, que metia o louco em momentos de confusão. Geralmente, galera, o cafetão, ele andava armado e era extremamente perigoso. Muitos desses cafetões eram policiais e alguns deles arrumavam confusões com o Satã por disputas por espaços e pontos pra explorar a prostituição. Inclusive, galera, foi uma treta com o policial que mudou pra sempre a vida da Madame Satã. Após essa treta, ela tirou a vida do policial, o que levou ela a ser condenada a uma pena de 16 anos em Ilha Grande, tá? Uma pena bastante pesada na época. E lá, em Ilha Grande, ela conheceu e reencontrou muito ladrão. Ela impôs respeito em muita gente e conheceu outros personagens famosos, como a mineira Cintura Fina, tá? De BH, que ensinou, né? A Madame Satã ensinou ela a usar a navalha, porque a Madame Satã era muito bom em fazer a manipulação da navalha ali. A gente tem um vídeo sobre a Cintura Fina, eu vou pedir pra colocar no card também, é bastante interessante esse encontro, como ela se conhece e troca ideia sobre as noites cariocas e mineiras. Madame Satã tem umas histórias bem loucas nas noites escuras e sinistras do Rio de Janeiro, galera. Veja bem. Uma vez, ela brigou na navalhada e na pancada com 12 membros da aeronáutica. Os caras requisitaram uma striptease, né? De sua amiga, da amiga da Madame Satã, e não pagaram o bagulho. Disseram que não iam pagar, porque eram das Forças Armadas. A Madame Satã mandou três deles pro hospital. Ela era pesada mesmo. Certa vez, a Madame Satã foi chamada pra depor na delegacia, tomou um tapa na cara do delegado e devolveu com um soco. Passou a noite inteira apanhando na cela e um mês em cana. Certa vez também, estava com a navalha no bolso quando o sargento humilhou uma prostituta na frente dela. E a prostituta era amiga da Madame Satã. No meio da briga, o sargento sacou uma arma e deu uns tiros em Satã. Os tiros não pegou na Madame. Quando acabou a munição do cara, Satã foi atrás do maluco, deu um taio de navalhada na bunda do cara. Que loucura, muito louca. Na época, anos 40, o Rio de Janeiro montou uma delegacia dos costumes. Que é uma delegacia pra controlar os costumes das pessoas, né? Manter os bons modos. Madame Satã batia ponto lá, sempre sendo acusada de algum bagulho errado. Investigações jogaram nas costas dela cerca de 100 execuções e 3 mil brigas. Cara, 3 mil brigas. O processo nunca chegou a ser julgado dessas 3 mil brigas e tal. Mas ela passou mais de duas vezes pela Ilha Grande, e o pior presídio que existia na época, que era o Cândido Mendes. Depois da última prisão na Ilha Grande, ao final dos anos 40, ela mudou pra São Paulo, né? Mudou de estado, foi pro estado de São Paulo. Mas chegando lá na cidade de São Paulo, deu um tiro em um policial no meio da noite e novamente foi presa. O delegado chegou pra ela e disse, mano, ó, a gente tá em São Paulo, você é do Rio de Janeiro, é, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Ela foi solta da cadeia, mas foi expulsa da cidade. Não pôde voltar mais em São Paulo pro resto da vida. Ao voltar pro Rio de Janeiro, lugar que conhecia bastante, gostava muito, Madame Satã ingressou em uma companhia de teatro e chegou a fazer algumas peças com os caras. Nessa época aí, galera, Madame já tinha sido presa pelo menos umas 20 vezes. O que foi, Kuben? 200 mil. Pô, galera, muito bom. A gente acabou de receber a notícia da hora que a gente chegou a 200 mil inscritos. Obrigado. Mete o dedo na inscrição aí, curte, e ativa o sininho, mano. É maravilhoso ter vocês aqui. Um beijo, velho. Um beijo. E se vocês não se inscreverem, vou mandar o fantasma da Madame Satã dar uma navalhada em vocês. Mas então, galera, nossa, que felicidade. Em 1955, um novo evento vai alterar pra sempre a sua vida, a vida da Madame Satã. Gasta-se do falecimento do sambista Geraldo Pereira. Presta atenção nesse bagulho. Muito conhecido no Brasil durante os anos 40 e 50, Geraldo Pereira foi parceiro de Cartola, Ismael Silva, em várias composições. Ele era um sambista extremamente famoso, muito famoso mesmo. E aí tem várias versões sobre esse fato que aconteceu. Como todo mundo deve ter percebido aqui, galera, a boemia carioca é um lugar muito fértil pra confusão, pra treta. Saia treta em qualquer lugar. E a treta que levou o Geraldo embora foi por conta de um copo de chope. Um copo de chope, tio. Ó, se liga nessa história. O Geraldo Pereira entrou em um bar e resolveu mexer com a Madame Satã. Ela estava acompanhada de uma mulher e quis ir em um ato machista sem tentar impressionar a mina, tá ligado? Ah, quero tentar impressionar a mina, vou arrumar uma treta, vou folgar com alguém. Ele chegou na Madame Satã, que tomava um chope ali tranquilo, pegou o copo dela e jogou o bagulho no lixo. Jogou o copo no lixo. Satã pediu outro chope, tranquilamente, e avisou Pereira. Abre aspas. É o que Madame Satã falou. Negão, se você encostar novamente no meu chope, você vai dormir no hospital ou num paletó de madeira. Você é louco? Fecha aspas. Geraldo pagou pra ver. Madame Satã, na época, estava com 55 anos, mas com a navalha no bolso afiada. Ela deu tanto soco nele e uma rasteira que ele ficou com sangramento interno e as duas promessas que ela fez pra ele ali naquele momento que a gente citou se concretizaram. Geraldo foi levado para o hospital, onde dormiu algumas noites e depois foi pro paletó de madeira de verdade e tá enterrado hoje num cemitério em Ilha Grande. Mas assim, galera, Madame Satã foi inocentada, né, de ter tirado a vida do cara. Mas acabou se sentindo culpada pelo que ocorreu, pois ela não teve intenção mesmo de tirar a vida do Geraldo. E ele já sofria de sangramento nos intestinos em decorrência de umas patologias que ele tinha no estômago. Então, na verdade, não foi mesmo ela que tirou a vida dele, mas ajudou assim levando ele pro hospital. A história de Satã é muito controversa. Por mais que fosse uma homossexual sumida e se transformasse, chegou a casar com uma mulher e criou seis filhos adotivos. Gostava muito de criança que tirava crianças da rua. Também participou de inúmeras peças de teatro com gente famosa e foram gravados dois filmes sobre a vida dela. Um chamado A Rainha de Abba interpretado brilhantemente pelo ator Milton Gonçalves que é um cara muito bom que foi lançado em 1974. E Madame Satã o nome do outro filme cuja personagem principal foi interpretado por outro ator muito brilhante que é o Lázaro Ramos. Indicamos dois filmes pra vocês e os dois filmes estão aqui no YouTube, tá? Em 1976 a Madame Satã faleceu em um hospital em Angra dos Reis. Segundo os seus biógrafos que a gente pôde pesquisar vocês podem ver aí na descrição e nos comentários as referências que vamos deixar ela foi embora por conta de um câncer no pulmão. Madame Satã no entanto entrou pra história do Rio de Janeiro como uma figura extrovertida e irônica que enfrentou o preconceito como até homossexuais negros e pobres à base da navalha. Ela ficou conhecida por sempre se meterem em brigas pra defender aqueles que consideravam elementos marginais como moradores de rua em situação de rua crianças abandonadas boêmios bêbados e meretrizes. dificilmente você encontrará na história do Rio de Janeiro alguém que manja de rua dos becos de como sobreviver ali nos becos da cidade como Madame Satã manjava. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não esqueçam nós chegamos aos 200 mil mas continue se inscrevendo deixando o seu like ativando o sininho e por favor se possível clique no botão valeu pra doar uma quantidade de dinheiro pra ajudar a gente financeiramente a manter toda essa estrutura e todo o nosso trabalho quanto mais vocês liberam tempo pra gente mas a gente consegue produzir vire membro do canal pra ajudar a gente a produzir e pra ter conteúdos exclusivos que a gente libera pra vocês e se possível acesse nossa loja virtual pra comprar produtos personalizados que nós produzimos pra vocês que também ajudam muito no nosso trabalho. Forte abraço fui!